E esse vídeo aqui do Cartoluco, hein? Bora ver? O que tem escondido nos granks? Como será que é a prisão dos torcedores, hein, mano? Que invade, hein, velho? É aqui, mano. Deve ser um cubículo, né, mano? Ninguém tem acesso. Aí é da arena. A polícia fica aqui. Quando o torcedor vai preso, ele vem pra cá? Sim. Olha o xilindrozinho que é dentro de um estádio de futebol. Esse daqui é a prisão do torcedor que faz coisa errada. O gramado é exatamente aqui, ó. Parado, hein? Esses canos. Ah, esses aqui são os dutos, né, por exemplo. Tem do esgoto, tem da água. Qual que eu trabalho hoje aqui? É elétrica. Em cima do teto de um estádio, ó. E aqui que vocês cuidam das coisas? Não, porque é desativado. Esse aqui é o antigo torno de acesso pro campo, que hoje é usado como depósito também das coisas. Tanto de latão de lixo que tem dentro de um estádio, né? Ver o pessoal da limpeza. Deixa aqui pra qualquer estilo, né? Pra ver qual que tá servindo, qual que não tá servindo. O árbitro. Chave de árbitro. Aqui que os árbitros ficam. Aí tem a chuveira também. O árbitro. Olha o árbitro. Aí do Morumbi, né? Lógico, né, mano? Já pensou, aquela mina que apita, como que chama? Que todo mundo odeia ela, né? Aí, tipo, é ela. Aí tem dois, três caras que é bandeirinha. Aí ela vai se trotar no meio dos caras, mano. Faz sentido, né, mano? O banqueiro fica nessa sala aqui, né? É o ambulatório. Deu algum ruim com a torcida da arquibancada e tal. Aí os torcedores vêm pra cá. É, sim. Aqui é onde a rapaziada tem todo apoio. Fica o médico aqui. Sala médica. Tem toda a estrutura do ambulatório. Se o cara se machucar, o cara já vem pra cá direto. Primeiro, a avaliação do médico que fica aqui, né? Os dois times podem usar. Os dois times podem usar. Tem oxigênio na sala de médico. Tem esse equipamento também. Você pode abrir essas portas aqui, meu? Pode. Uma outra salinha. O time visitante, eles vão por aqui pra ir pro campo. Vai pro campo, vai por aqui. É quase um fiscal, né, rapaziada? O visitante tem que passar por isso. Pode abrir essa porta aqui, aí abre e o cara tá dormindo lá. Isso, funcionário. Corredorzão aqui pra ir pro... Tem, exatamente. O deles é lá. Foco apertado, né? Pra dar essa sensação mesmo. Eles estão chegando, vai ter pressão lá. Sala de antes lá. O pessoal que é solteado pra fazer antes. Dope, vem pra cá. Vem todas aqui, ó. Aí é onde o Gabigol não quis mostrar o peru. As informações. Um antidoping... O cara faz sushi. É. O médico deve ficar aqui e pelo espelho, ele vê se tem alguma coisa errada, se sai realmente do... Dá pra manjar. Dá pra, é. Mas é uma manjada medicinal, né? Na sala de antidoping do Ticolor, a geladeira tem em memória ao mestre Telê Santana. Merece, né? Regres pra prevenir um doping, se dopar é trapacear, cuida da alimentação. São as 11 regras do pessoal do doping, porque já dá pisa. Aqui ficam guardadas algumas catracas. Isso. Você manja de consertar catraca também? Também. Dá muito problema, tipo, catraca às vezes? Muito pouco. Vocês usam esse carrinho aqui pra quê? Pra obra. Aqui que você guarda o cimento, tudo, o monobis é aqui? É tudo por aqui. Olha isso. A catraca é um grande computador, então? É um computador, na verdade. Ela tem uma CPU embaixo do meu computador. E essa aqui é a que comanda os braços. Risco de morte. Essa área aqui. Essa área aí é o pessoal da manutenção, entra aí. Só o pessoal que entra aí, tudo com a roupa especializada. Que é uma, tem uma, tem uma parte de energia aí. O que que é aqui? Aqui é a carpintaria do estádio. O que que a carpintaria faz? Faz móvel, faz reforma. Isso daqui vai ser pra quê? Isso é gaveteiro. O que que faz os cartões? É feito nessa máquina aqui? Nessa máquina. Aí vai sair, vai ter um layout. Ó. E sai assim. E é o torcedor? Olha como que é feito, ó. Que legal, meu. Aquela parte ali, ó. Que tá aberta ali. Os caminhões também, daquela extensão, fica no quarto andar. Então o pessoal já vem com a afiação ali, já joga por ali. Mais rápido pra ir pra cá pros caminhões que eu te falei que fica aqui, ó. Você é a fera que cuida das plantas aqui? Não, aqui é a decoração. Esses carrinhos são loucos, pô. É, esses carrinhos são da empresa que faz aqui, ó. A manutenção do gramado, né? Esse aqui é um dos camarotes do Morumbi, onde tava aqui no festa, ó. Era aniversário. Oi, que bonitinho. É até boliche, ó. Isso aqui é se tocar da rua. Não, você é louco. Vem mais, né? Não tem ninguém mexer. Não, 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 não. É que deve ser que exigir tubulação, né? Cartolo calçando, mano. Aí aqui é o... A entrada do vestiário do São Paulo. Entrou aqui... Gente, vocês têm uma máquina de gelo aqui dentro do vestiário. Isso, sim. Vamos abrir, ó, vê aqui, ó. Olha o gelo do São Paulo. É, meu? Entrou no vestiário do Corinthians. Os jogadores sentam aqui mesmo. Você vê cada jogador tem seis passos, ó. O cofre também é preto. O cofre também é preto. São Paulo tem um visorzinho do horário que tem que chegar, de toda a preparação dos caras. Como que é ser o cara que pinta o vestiário do Morumbis? Tudo que for desenho, tudo que for desenho, tudo que eu faço aqui no outro. É o pintor do Morumbis, ó. Vocês não sabem o que tinha. É esse rapaz que a gente mora. Água que os jogadores tomam mesmo. É o cara do pincel. O que tem jogador que esquece camisa e vestiário? Não, difícil. A salinha do Zubeldia e dos... O Zubeldia fica aqui mesmo? Aí tem até um dia marcado, né? O nome dos... Pô, essa aqui é a cadeira do Zubeldia mesmo. É esse. Escovar. Milton Cruz. Pode sentar na cadeira do Zubeldia? Manda a rua. Ah, eu acho. Não, pode sentar. Caraca, o Zubeldia senta aqui. Mas o cara é muita gente boa, mano. De todos os clubes aí que passou, mano, todo... Você vê que os funcionários são simples e são, tipo, muita resenha, muita gente boa, né, mano? Deve ser da hora trabalhar no que você gosta, né, velho? 3? Vitoria do Corinthians. Você vê o prazer dos caras de trabalhar lá, hein? Tá ligado? Os caras vêem que o cara é São Paulino, que o cara é corintiano, entendeu? Eu quis dizer. Aqui, descarga automática, não é necessário apertar o botão. Os banheiros que os caras usam aqui também. E aqui em si é o vestiário dos jogadores. Aqui tá tudo bonitinho com as camisas porque, que nem a gente falou, tá tendo uma tour, né? Cada um tem sua fotinha. Tem tomada também. Esse aqui é o banheiro do vestiário dos jogadores do São Paulo. O papel higiênico que os caras usam é assim. O papel higiênico que os jogadores do Corinthians usam? Esse aqui é assim, ó. Os lugares assim, a posição. Os jogadores que escolhem, a comissão... Ó, vamos comparar. O papel higiênico do São Paulo não é raiz. Aqui. Vamos voltar um pouquinho. Aqui, ó. É assim? Papel higiênico. Ah, esse aqui é o raiz. Esse aqui é o lixacu. Ó, de São Paulo. Lencinho. Papel higiênico que os caras usam. É assim? Papel higiênico que os jogadores do Corinthians usam? Esse aqui é assim, ó. Lixacu. Beleza. Os jogadores que escolhem, a comissão... Não, eu acredito que seja aleatório, assim dizer. Os jogadores usam, ó. De sabonete. Tirou o sabonete. O que você viu? Ferrares e arboleda. Dois caras que são gringos. Ferrares e gringos também, né? Sim, Ferrares. É babadita também. Mas aí tem o Alisson pro lado. Então, eu acho que não tem muita... Ah, gringo vai sentar, não. O escudo de São Paulo aqui em cima... É, isso é bem bonito. Com a Nossa Senhora, né? O quadro que o Zubeldia usa. O jogador de São Paulo, os caras tomam essa água aqui, ó. A água passa quatro, é o que os caras tomam. Essa banheira de gelo, no sistema aqui, a água já vai em menos seis graus. Aquela é de milho. Tem duas banheiras, meu. O Morumbi é de 1960, tem 64 anos. Cara, é um estádio que você vê que é muito conservado. É muito reformado. Tem a essência da arquibancada, a raiz. Mas também tem a modernidade que precisa no futebol atual. Não, não. Não, não, não. Aqui não existe aqui, não. Mas saia também, as vezes antes do jogo. Quando algum jogador vai mal, então é porrada então. Para soltar os quatro anos. Aqui é o chuveiro dos caras. Olha aqui, ó. O chuveiro. O chuveiro. Quem tinha? É lógico. É lógico. É a Gaife? Isso? Gente, é isso? Direto ali. Direto ali. Olha o tamanho que vocês tem aqui, pô, do telão. Não, o telão é gigante, pô. Os jogadores que trocam tudo, eles vêm pra cá pra essa sala aqui pra fazer a parte de aquecimento primeiro. O que que acontece? Aqui nós temos 86 poltronas. O pessoal que é mais assíduo no fio ao torcedor, dono no camarote, fica vendo o aquecimento dos jogadores aqui. A salinha, ó, que eles usam pra limpar a chuteira. O maior que vai tirar a sujeira, pô. Ó! O vestiário do jogador está ali. Se a diretoria precisar bater um papo, alguma coisa com alguém do clube, tem a sala de diretoria, a sala da comunicação... Aqui é onde eles mandam os técnicos ir embora, filho. Acabou o jogo, vamos na salinha ali, rapidinho. ...e que nem câmera. São câmeras, são 365 câmeras que você tem no estádio todo. Eles têm monitoramento de tudo aqui, né Maurício? São Paulo, São Paulo Futebol Clube, ele tem 408 câmeras hoje de monitoramento. Stake.com trazendo você pra conhecer os estádios que você não tinha nem ideia do que tinha dentro. As melhores odds, a que mais paga, tá tudo aqui. A Stake.com, confia que essa daqui é 100%. Vai ter aquele greenzinho aqui, gostosinho. Use o cupom CARTOLOUCUS pra você ter 200% de bônus. Botou 100 reais, vota 300. É só na Stake. Vem, confiança e amor tão aqui. Aqui é o auditório, que você tem auditório aqui. Quando acaba o jogo, o técnico do Corinthians vem aqui pra dar a coletiva de empreite. A Corinthians é a sala de empreite. É grande, hein? É grande também, né? Caraca, velho. Parece um cinema, velho. E aqui ficam as câmeras, né? Colocam ali e já deixam... A mesa que o treinador usa pra coletiva é essa daqui. São essas três mesas aí, né? É essa cadeira mesmo? Isso aí. Ô, louco. Computadorzinho que eles ficam cuidando da coletiva. Essa daqui, ó. A cadeira que os treinadores usam. O sondão de venda da coletiva, ó. É aqui. As cadeiras aqui como são da sala de imprensa, ó. Assim, né? Vai anotando. E vocês do clube, tipo, vai, não tampam o rival que foi campeão. Tem no Palmeiras aqui em 99? Sim. Não tem que tampar mesmo. A gente tem os três aqui. Se Deus quiser, vai ter mais um. E deixa eu contar. O quadro de força do Morumbis. O ar condicionado, essas coisas, é tudo por aqui? Tudo por aqui. Daqui, né? Dessa sala, tudo por aí. Esse é o vestiário do visitante. Foi projetado pra Copa do Mundo, então precisava ser um vestiário igual pra seleções. Pra não estar favorecendo uma seleção ou outra. O vestiário do visitante também tem as coisas tudo de São Paulo. É, lógico. Tá no estádio, tem que mostrar, né? O que muda é o acabamento. Você vê que aqui os armários são todos brancos. Porque vai vir em time todas as cores que o branco é o meu. Mudou muita coisa o estádio da Copa do Mundo pra hoje? Não. Tem o Tele Santana ali. Tem o Mineiro no Mundial 2005. O Rogério C. na Libertadores. Rodo, se o Rodo tiver o Cabo Verde, não pode comprar. Não, não, não. É, velho. Deixa, deixa. Desse jeito o Cabo Verde. Rodo de Cabo Verde é foda. É quente. Essas coisas não existem, então? Tipo, o vestiário dos caras é frio? Eu acho que talvez em alguns outros estádios. Roles, sim. Mas isso aqui nunca aconteceu, não. Tem umas marcas, tudo. Então toda essa estrutura é pro time que veio jogar com a turma, o time visitante. Aqui é a sala do técnico visitante. E as luzes, elas são todas aqui da arena? É, sensor. Sensor. Entrou, sensor. Aqui é a sala do técnico visitante. O treinador tem um jogador só pra ele. Só pra ele. Ô, louco. Tem um banho aqui só pra ele. Pra trabalhar no São Paulo, tem que torcer pro São Paulo mesmo? Tem que torcer. Se você não torcesse, eu acho que seria meio difícil. Me perguntaram no começo se você torce. Eu torço e daí deu tudo certo. Por que eu fazer massagem no vestiário da Arena Corinthians? É. Quem não torce mente, né? Entrada agora pro campo do Morumbi. Tem um gol. Que é a visão quando os caras vão entrar pro campo. Vai pro campo. O vestiário de São Paulo fica aqui. Dentro dessa janela, os caras já conseguem ouvir tudo, ó. Tem no campo. O que vocês estão fazendo agora aí, meu garoto? Higienização do ar-condicionado. Oi, fala comigo. O que é? Ah, arranca com mó tufo, velho. É que é um campo de caramba, velho. É muita manutenção, velho. É muita manutenção, mano. Por isso que é tão caro, né, mano? Pra abrir o estádio, Pan já paga um milhão. Só cobre. São pedras dessas cores mesmo. A pedrinha vermelha, a pedrinha branca. As pessoas podem ficar caminhando assim. Quem é do cruz, né? Aí eles têm acesso e podem usar da pista. Esses gols aqui são o quê? Gol móvel, né? O que acontece? Quando precisa fazer o aquecimento dos goleiros, a gente coloca o móvel pra não ficar usando uns 80 grãos. É muito grande o tamanho do gol, pô. Muita atividade quando não tem jogo aqui no estádio, ele é uma coisa usual. Porque eu acho que o torcedor tem a ideia, né, que o estádio é só pra jogo. Centenas, vai, de pessoas trabalhando todos os dias aqui. Nossa! O que acontece na arena quando não tem jogo? Que não funciona só no dia de jogo. Por exemplo, os bares, a parte do tour. Porque a arena funciona todos os dias. O Morumbis, ele funciona basicamente todo dia, assim. Nós temos algumas vertentes gastronômicas. Qualquer torcedor pode vir aqui querer almoçar, olhando pro estádio e tudo mais. Aqui é o restaurante. Isso, restaurante. Ganhou de presente de dia dos namorados. São Paulo tem uma outra vertente que a gente chama de saúde, que é o refis. Sala de massagem que dá pro campo ali. Temos a companhia atlética, uma academia. Nós estamos falando alguma coisa na casa de 5 mil pessoas vivendo o Morumbi diariamente. Esse espaço grandão aqui, cheio de mesas tudo, o que que é aqui? Aqui é o nosso hub fiel, né, que é um espaço de empreendedorismo e inovação. É uma empresa, posso pegar uma mesa aqui pra trabalhar? Todos os dias, de segunda a sexta-feira, você tem uma posição de trabalho pra trabalhar aqui com a gente na casa do Timão, né? Quantos funcionários trabalham hoje na arena? Em menos de uns 200, 250 pessoas. E dia de jogo aumenta esse número também? Aumenta. Aí vai pra umas duas mil pessoas trabalhando. Quantos funcionários tem mais ou menos aqui no Morumbi? São Paulo no seu conjunto bem superior da casa de mil funcionários. Que é uma empresa, onde que você vai pegar no Brasil hoje? Empresas desse grupo, é uma coisa absurda. Esse é o décimo andar. O que nós temos aqui? Do lado norte nós temos a ONU e Brumont, que é a faculdade. Do outro lado a gente tem a Red Fit, que é a academia. Qualquer um pode fazer academia aqui? Qualquer um. Estamos trabalhando há 115 dias sem acidente. É uma empresa, um estádio de futebol. O que é aqui na arena? Eu sou encarregado da manutenção. A gente tem que fazer tudo do dia a dia. É verificar vaso, descarga, piso quebrado aqui, bancada, camarote. Vocês batem ponto aqui pra trabalhar? Bate, pô. Tem que bater. Vale refeição de São Paulo, é bom? A gente tem o refeitório aqui, né? E é bem boa a comida. Turna neoquímica tem todo dia. Todo dia, de segunda a segunda aí. Time sexto horas. Flamengo. Eu sou Flamengo. Mas pra conhecer a casa, né? A gente reconhece, com certeza. Invasores. A área de presidente, os caras feras de São Paulo aqui, ó. Vice-presidente aqui, e aqui já tem, ó. Pra carregar carro elétrico. Um deles deve ter carro elétrico. Ó. Área restrita, vamos entrar. E as coisas de São Jorge mesmo aqui. Ih, olha. É o nosso altar. Geralmente tem coisas... Tem aqui de São Jorge, né? Tem o Cosa de Damião. Esses prêmios aqui são do quê? A galera vai no Turpedivise depois do tour, e faz toda a avaliação sobre o nosso tour. As chaves do Morumbi estão todas assim, tipo, separadinhas. Sim, sim, sim. Tudo bonitinho. Tem um molho de chaves gigantesco. Olha isso. São todas as chaves do mestre do estádio. Aqui é imprensa e rádio. Cada emissora tem tipo o seu cantite, vai. Aqui o Jovem Pan. É, tá tudo demarcado. E já meteram ali o adesivo. Fica tudo aqui. Então, pessoal. E é onde ficam os repórteres, né? Aqui tem as entrevistas dos jogadores. Então, aqui é a parte que o pessoal fica de rádio aqui. Os locutores, tudo. Olha a visão que o pessoal tem aqui, olha. Sensacional, né? Esse é o elevador da Neoquímica. Esse aqui é um dos elevadores. São dez elevadores, né? Dez. E a musiquinha, ó. Essa musiquinha toca desde o tempo da Copa, né? É tudo marmo de verdade mesmo. Nem deu pra ver a musiquinha, né? É muito caro conseguir manter um estádio. Não é barato. Mas a relação custo-benefício vale a pena. Foi difícil começar a chamar só de Morumbi mesmo? Não Morumbi? Eu achei que ia ser mais difícil, assim. Foi tranquilo até. E funcionaram, tipo, ganhar bis aqui? Tem bis. Às vezes tem bis. É, é, mano. Muito obrigado por esse tudo, meu. Não podia faltar. Da hora, mano. A oportunidade de mostrar, né? Para o torcedor um pouquinho mais. Essas coisas diferentes. Eu acho que era da hora mostrar. Agora você sabe como funciona o estádio gigantesco, belíssimo, que é a Neoquímica Arena. Tanta gente que trabalha para fazer o espetáculo acontecer em dia de jogo, dia sem jogo. É os trabalhadores brasileiros, filho, que estão fazendo a roda do futebol girar. E parabéns para o Morumbi aqui. Top demais, mano. Tanto o Morumbi quanto o estádio do Corinthians. Dá o likezão aí, mano. É nóis.